Música Oh, oh, oh Vem, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Já nato e bora A venda aí ela já ficou E tá saudade da me inventou Sei Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou o povo e sei que o coração Mas com ela briga Eu mando uma valorização O que faz defesa Aqui é a arcula Mas ela roda O que eu sou? Eu sou o seu esquema do filho E ela pensa balada em amigo Pra ficar dormindo Porque eu sou o seu esquema do perigo Eu sou o seu esquema do perigo É pra tocar o paredão O que eu fiz aqui E fecha o meu, viu? Joga, joga, joga assim Oh, oh, oh O meu, oh, oh A verdadeira ela já falou Que na saudade me procurou Daqui a pouco ela vai gostando Sabe que sou o povo É pra tocar E eu mando uma valorização O que faz defesa Aqui é a arcula Até amanhã cedo Mas ela roda A cidade inteira Pra mim Eu sou o seu esquema do filho E ela despeça A barulha minha amiga Pra ficar com o Tiago Porque eu sou o seu esquema do perigo E eu sou o seu esquema do perigo E ela roda A cidade inteira Pra vida Agora O que eu sou o seu esquema do perigo E eu sou o seu esquema do perigo É uma pista da minha vida Pra ficar com a gente Porque eu sou o seu esquema preferido Sou, eu sou o seu esquema preferido Eu tô com a cara parede Oh, oh, oh Jogo com a cima assim E se eu chego, eu vi Tchau, tchau